Olá, seja muito bem-vindo à Síntese Informativa. Confira os destaques. Sociedade Mineira do Lulo faz um investimento adicional de 10,6 milhões de dólares para melhorar a performance da mina. BNA eleva para 60 mil quanzas o valor de levantamento diário no multicaixa. A Associação das Pequenas e Médias Cantinas de Angola apela ao governo a formalizar o negócio de seus associados, tendo em conta a geração de impostos. Acompanhe o desenvolvimento a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1 Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos o estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio Bem-vindo ao desenvolvimento. A Sociedade Mineira do Lulo, na Lunda Norte, fez um investimento adicional de 10,6 milhões de dólares neste ano para melhorar a performance da mina, depois de já ter realizado um investimento de pouco mais de 12 milhões de dólares antes de 2019. A informação foi tornada pública por Domingos Machado, presidente do Conselho de Gerência da Mina, em entrevista ao Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama. Neste momento, depois de o Conselho de Gerência e a Direção-Geral terem trabalhado em conjunto, foi decidido fazer um investimento adicional na ordem de 10,6 milhões de dólares e mais. Vamos trazer agora mais algumas escavadoras de grande porte, alguns caminhões, porta-máquinas, mais lavarias e por aí afora. Olha, nós não interrompemos o plano de investimento. Como sabe, isso precisa ser discutido em Assembleia Geral. O ano passado não foi possível devido à pandemia, mas os investimentos que foram feitos anteriormente na ordem de 12 milhões de dólares foi mais no sentido de repor o que já estava obsoleto. Foram cerca de 12 milhões de dólares. Foi acordado fazer um investimento adicional por causa das grandes espessuras de estéril que nós temos. Portanto, decidimos comprar agora mais algumas escavadoras de grande porte. Uma vez que estamos a caminho da zona sul e a distância de transporte começa a aumentar, foi decidido agora nesse plano de investimento a aquisição de uma nova lavaria e alguns caminhões. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Nesse momento investimos cerca de 10,6 milhões de dólares e já começamos a fazer as encomendas. Pensamos que, se tudo correr bem, porque nós não temos problemas financeiros, se tudo correr bem, até junho do próximo ano, tudo aquilo que foi programado já estará na mina e os níveis de produção alteram-se conforme o orçamento apresentado e aprovado pelos sócios na última Assembleia Geral. Nós, normalmente, portanto, existe um comprador preferencial que é a Safdico, com a qual temos um acordo. Quando a Safdico adquire alguma das nossas pedras grandes, tem sido eles a lapidar e aí a sociedade mineira tem direito a uma participação depois da venda da pedra lapidada. Outro nosso comprador tem sido a sobiar. Apesar dos investimentos realizados e do otimismo do responsável da mina, a sociedade do Lulo enfrenta muitas dificuldades para manter o negócio. Um dos principais desafios é a localização geográfica, dado que a mina está fixada numa área em que as espessuras de cascalhos é extremamente baixo, além de a mina estar sobre um vale, numa zona onde as chuvas são frequentes. O Banco Nacional de Angola elevou para até 60 mil quanzas o valor de levantamento diário nos multicaixas. A decisão consta de um comunicado do Banco Central e que a Camunda News teve acesso. De acordo com o comunicado, o valor máximo diário de compras em terminais de pagamentos automático por cartão é fixado agora em 6 milhões de quanzas. Segundo o instrutivo do Banco Nacional de Angola, estas medidas entram em vigor 30 dias após a data da publicação do referido instrutivo, que, entretanto, foi aprovado no dia 9 deste mês. Veracruz, coordenador da Associação Mercantil de Pequenas e Médias Cantinas de Angola, apela ao governo a acelerar o processo de formalização do negócio das cantinas pequenos lojistas associados à referida entidade. Para Veracruz, o Estado angolano só sairia a ganhar com a formalização dos negócios dos pequenos empresários filiados na referida associação, sobretudo nesta fase em que o país precisa alargar a sua base tributária. Em entrevista à Camunda News, conduzida pela jornalista Rosa Uanga, Veracruz fez saber que a instituição que dirige tem cerca de 711 filiados, cuja movimentação financeira mensal, a nível geral, está estimada em 142,2 milhões de quanzas. A maior dificuldade é na morosidade ainda dos processos que estão entre diferentes gabinetes que os nossos processos lá se encontram. E o governo, como posso dizer, terá um ganho na formalização destas atividades quando esses comerciantes passarem a pagar o imposto. Suponhamos um comerciante de cantina que paga, hipoteticamente, mensalmente 20 mil quanzas, e a nossa associação congrega, de momento, mais de 700 comerciantes. E se multiplicar esse valor por 700, chegamos a um valor muito alto, somente na província de Luanda. Aliás, o cadastramento de comerciantes, de tintores de cantina, só foi feito ainda a nível da província de Luanda. Mas também não abrangimos toda a Luanda, por questão de logística ainda a ser resolvida. Mas o número que nós já atingimos, acima de 700 comerciantes. Como olha para a política de reconversão informal? Olhando para esse programa, esse programa deu primazia aos mercados, colocando de lado as cantinas. Na verdade, na realidade, o comércio de proximidade são as cantinas, porque são esses estabelecimentos que ficam ao lado das nossas casas, que com um horário um bocadinho mais além do que o mercado normal pode funcionar, e foram deixados um bocadinho de lado a priorizar os mercados. E aí é que está mal. A Associação das Pequenas e Médias Cantinas de Angola apela ao governo a formalizar o negócio de seus associados, tendo em conta a geração de impostos. O governo provincial de Luanda repudia a manifestação realizada nesta quinta-feira, dia 10, pelo facto de alguns jovens participantes da manifestação terem escalado a estátua do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, além de, segundo o governo, violarem das regras estabelecidas pelo novo decreto sobre o estado de calamidade pública, que proíbe ajuntamentos com mais de cinco pessoas e por não ter havido distanciamento sobre os participantes. O governo de Luanda manifesta o seu desagrado em relação ao facto de, num comunicado a que a Camunda News teve acesso, hoje, de acordo com o documento do governo, a estátua do primeiro presidente da República, Agostinho Neto, foi gravemente desrespeitada e sublinha que a estátua de Neto é um símbolo da libertação e unidade nacional e que, em face disso, deve ser respeitada por todos. Está concluída a síntese informativa desta sexta-feira. Já sabe que estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado pela audiência e bom resto de sexta-feira. Obrigado. 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 Obrigado.